Um bom dia para todos e nós realmente teremos um bom dia pela frente com esse sol tão lindo que nos aquece a alegria, essa brisa suave que fortalece a nossa confiança em dias muito melhores. Vamos então começando agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos nessa casa que nos abriga com tanto carinho e pedimos ao nosso Senhor, o nosso divino Mestre, que nos ampare em sua paz. No infinito do tempo e além do espaço, quando o divino pensamento se expandiu na atividade criadora, a sua irradiação modeladora tornou-se a primeira emissão de amor de que se tem notícia. Desde então, tudo que pulsa, que vibra, é consequência dessa força que vivifica. Por isso, o amor é vida, é crescimento. Tendo por missão transformar o mundo, o amor é presença de Deus na psicofera do planeta terrestre. Vemos assim que o amor é essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possui dentro de si a centelha do fogo sagrado do amor. Nos mundos superiores, o amor recíproco harmoniza e dirige os espíritos adiantados. A terra hoje, ainda envolvida pelas sombras do sofrimento, da dor, será purificada por esse fogo sagrado do amor. A vitória do amor será também a nossa vitória, a vitória de cada ser humano. Nós espíritas, quando aceitamos e compreendemos a causa doutrinária e a sua finalidade suprema, assumimos compromissos com a nossa consciência. E entre esses compromissos, está o de vivenciar o amor em sua forma masculina. Jesus recomendou o amor como pedra angular para todas as construções. Ele considerou o amor como um mandamento maior e o sintetizou em todas as leis e profetas. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada criatura aprende com Jesus a salvar-se de si mesma. Ele é o reuteiro que nos leva à harmonia universal, à paz. O Evangelho, o Código Divino, deve ser vivido em nós, para que possamos nos libertar do sofrimento e da ignorância. Diz-nos, Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Esse reino é um mundo desconhecido ainda da nossa consciência. É o céu ou o inferno, dependendo do que fazemos da nossa vida. Cada um de nós carrega a bagagem espiritual dos feitos na consciência. O mundo está sofrendo uma modificação progressiva, selecionando valores e indicando novos caminhos que nos levem ao Pai, apesar da miséria moral e das dificuldades ainda vigentes. Mas, meus amigos, existe uma ordem, um plano do alto, para fazer despertar esses tesouros que estão aqui, lá dentro, dentro de nós. Mesmo que queiramos, não vamos estacionar no tempo, nem no espaço. A vida, como afirma os mensageiros celestes, cresce em todos os rumos de elevação espiritual. O Cristo é gema divina, é o sol espiritual que nos alimenta na extensão de seu amor. Infelizmente, o homem, ainda como certos animais, somente olha para baixo. Quando os céus estrelados nos convidam a todo momento, para que busquemos vibrações de outras pátrias, para sentirmos o pulsar de outros corações que já conhecem e já vivem Deus e o Cristo. A harmonia é a tônica da vida em todas as direções. E a beleza é a expressão comum de todas as casas do nosso Pai Criador, que deslizam no fluido etéreo. Todos fomos criados para a felicidade. E essa felicidade que tanto almejamos consiste na vivência, na prática do amor. Todos nós vamos conhecer, experimentar, praticar e viver a maior experiência e também o maior desafio da vida, que é o amor. O amor que jaz aqui, dentro de nós, esperando o momento oportuno para exteriorizar-se. E como temos aprendido que todos estamos fadados ao bem, O amor é, então, a forma para chegarmos a ele. Os sacerdotes e escribas, os fariseus e saduceus, Quando buscavam a Jesus, era sempre com mal, disfarçada, hipocrisia. O objetivo era comprometê-lo. Mas o senhor, psicoterapeuta especial, conhecedor da alma humana, Sempre os desarmava. Certo dia, um escriba destacando-se na multidão que seguia Jesus, Perguntou-lhe, qual o primeiro mandamento? Qual o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta ecoou na multidão que mais se aproximou de Jesus para ouvir a resposta. E aquele se fez o momento máximo do ministério do nosso Mestre Divino. Estaria ele com ou contra a lei antiga? Era o que todos pensavam naquele homem. A indagação exigia do Mestre uma resposta clara e concisa. Ele, então, respondeu, tranquilo. O primeiro é, o Senhor nosso Pai é um único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E prosseguiu ainda o Mestre, muito suavemente. O segundo é este, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. O Mestre, assim, ensinava que era necessário amar-se. E o que é amar-se? É desenvolver dentro de nós os valores íntimos que estão adormecidos no nosso ser. Afim de que ele se espraia, se espelhe em interesse pelo outro. Aquele que não se ama, não consegue amar o outro. Aquele que se ama, sem egoísmo, sem o desejo de acumular, que vive para repartir, sem a paixão de posse, mas com o sentimento de libertação, ama o próximo como Deus nos ama. E o escriba, despertando naquele momento da magia envolvente, das palavras do Mestre, disse emocionado, Muito bem, Rabi, com razão disseste que Deus é o único e que não existe outro além dele. E que amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento e também ao próximo como a si mesmo. Vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, então, vendo que ele respondia sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. Estavam assim lançadas as sementes de luz. Naquele momento, se conhecia os meios que devemos utilizar em quaisquer situações. Nunca revidar ao mal. Amar. Nunca ceder ao crime. Amar. Não desistir. Amar. Maltratados, mas amados. Incompreensíveis, mas amáveis. Estava assim inaugurada a era nova na Terra. E a sinfonia do amor iniciava naquele instante O período do bem em nosso planeta. Quando Jesus tomou como base da sua mensagem o amor, o mundo renovou-se. Renovou-se de um momento para outro. A esperança tomou conta de todos os corações. Novos horizontes foram traçados a partir dali para a humanidade. Deus, o nosso criador é a mais elevada manifestação de amor. Amar ao próximo é fazer ao nosso semelhante o que desejaríamos que ele nos fizesse. mas para amar ao outro se faz necessário primeiro amar a si próprio. Amar-se, meus irmãos, é respeitar-se. É zelar pela própria integridade. É preservar e dignificar a existência física. É se esforçar para entrar em sintonia com o bem. O auto-amor não tem nada a ver com a egolatria. O auto-amor eleva o homem à plenitude e o auxilia no desenvolvimento das virtudes que se encontram adormecidas no ímã do ser. Por tudo isso que dissemos se faz necessário sempre analisar a nossa conduta com relação a Deus com relação ao nosso próximo e a nós mesmos. lembremos que todos os dias temos oportunidade de construir o nosso futuro através dos nossos atos. Quer seja no seio do abismo ou no desdobramento das virtudes sublimes. nós não podemos confundir o amor com desejo com paixão com sensualidade. Isso são manifestações da sua forma primitiva herança da nossa fase animal. O verdadeiro amor multiplica a vida multiplica os afetos jamais diminui ou diminui os seus. Nós podemos realmente afirmar que o amor é o alimento mais importante da vida. e como nos ensina Amália Domingos Soler o amor é presença de Deus no mundo e onde quer que seja semeado ele florescerá. O amor sempre floresce onde se planta por mais árida que seja a terra do coração. As sementes ali plantadas germinam crescem e florescem. Sua presença modifica a paisagem coloca sol e calor onde surge. Ninguém resiste ao poder do amor. Ele conquista sem molestar e arrasta com doçura renovando quem ama e aquele que é amado. Para manifestar-se não depende de fortuna nem de beleza tampouco de poder. a vida adquire sentido quando se enriquece com o amor e o homem só alcança sua maioridade no momento que passa a amar. Dona Angélica era professora de uma cidade pequena. Ela tinha um comportamento meio esquisito aos olhos dos outros. Isso era o que se comentava na vila onde ela ensinava. Os alunos achavam estranha porque ela sempre estava movimentando as suas mãos de forma digamos assim meio loucas. Era assim que eles falavam. Ela ia para a escola e voltava de trem. E através da janela do trem ela estava sempre dando adeus movimentando as mãos e ninguém sabia o porquê daquilo. os seus alunos espiritão pensavam que ela era meia fora do juízo. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso para ela. Falavam mas sempre às escondidas. Até os pais dos alunos e outros professores achavam que ela era meio maluca. Apesar de ser uma excelente educadora. Os anos passavam sim naquele lugar e várias gerações foram alunos da delicada e bondosa professora que sempre oferecia ensinamentos valiosos e abençoados. Ela envelhecia no exercício do dever de preparar as crianças para um futuro melhor. E ela fazia isso com devotamento quase que maternal. Certo dia em que ela viajava no trem de casa para a escola junto com ela alguns alunos também ali e ela estava lá fazendo os seus gestos. Um dos alunos não se conteve chegou perto dela e perguntou ele se chamava Alberto professora por que você insiste em fazer esses gestos malucos? Por que você insiste nessas atitudes assim tão loucas? E ela muito surpresa perguntou ao aluno por que que você está me perguntando isso? Não porque você insiste em dar adeuses para algo invisível aí de fora da janela sempre abanando as mãos isso não é loucura professora? A mestra aí então compreendeu sorriu para ele e chamou atenção do aluno para uma bolsa forrada de couro que ela carregava no colo veja o que é que tem aqui dentro o aluno respondeu sei que alguma coisa existe mas finalmente o que é? E ela disse são pólen de flores são sementes miúdas há quase 20 anos que passo por esse caminho indo e voltando da escola essa estrada antes era feia árida desagradável eu tive então a ideia de embelezar semeando flores reúno então sementes de belas e delicadas florzinhas no campo e as adiro pela janela sei que quando elas caem em terra são acarinhadas pela primavera se transformando em plantas produzindo flores dando assim cor e alegria a paisagem como você pode ver a paisagem já não é mais árida há flores de diversos matizes e suaves perfumes e a brisa espalha por todo lado é isso meus amigos na vida todos somos semeadores uns semeiam flores e descobrem beleza perfumes frutos outros semeiam espinhos e se ferem com suas pontas agudas mas ninguém vive sem semear seja o bem ou o mal felizes são aqueles que por onde passam deixam as sementes da bondade do afeto do amor em 1972 um desastre aéreo ganhou repercussão internacional uma equipe de jogadores do uruguai atravessava os andes em direção a Santiago do Chile quando o avião colidindo com uma montanha caiu e se partiu ao meio Fernando Parrado era um dos atletas envolvidos no acidente ele havia trazido junto com ele sua mãe e a irmã a mãe morreu imediatamente com o impacto da queda e sua irmã que aparentemente não tinha ferimentos graves teve problema de granguena nas pernas ele passou três dias cuidando da irmã que delirava chamando pela mãe e cantando canções infantis ela morreu nos braços do irmão dez dias depois os acidentados ouviram pelo rádio e as buscas tinham sido suspensas passados dois meses Fernando e mais dois amigos decidiram sair em busca de socorro por dez dias dormindo não mais que duas horas para não congelar eles procuraram socorro e encontrar quando perguntaram a ele o que o motivara ao ponto de enfrentar todos aqueles percalços ele disse que o motivo maior era o amor ao pai porque ele imaginava o sofrimento que o pai estava passando por ter perdido toda a família e ele sempre repetia foi o amor o amor que me fez enfrentar brutais dificuldades desafios físicos e emocionais depois disso ele deu muitas conferências e palestras mas sempre relatando sua experiência onde ele enfatizava que nós devíamos valorizar mais a importância do tempo dizia ele que após a morte tudo aqui na terra continua mesmo os bancos continuam funcionando comércio aberto enfim ele queria dizer que a vida segue o seu curso por isso que sempre afirmava que a maior riqueza que dispomos é o nosso tempo é o tempo que nós conseguimos dar a nós mesmos tempo esse para que possamos viver com mais alegria para que nós possamos compartilhar mais com os nossos amores nós sempre estamos nos queixando que não temos tempo para nada mas as 24 horas que dispomos é mais do que suficiente para realizarmos tudo o que queremos e ainda sobra tempo porque não aproveitar o nosso tempo em benefício da nossa melhoria moral em benefício do nosso crescimento espiritual procurando estudar buscar o conhecimento conhecimento que nos leva a verdade que nos leva a sermos pessoas melhores que nos leva a contribuir para esse mundo melhor que esse vizinha tempo esse que devemos dedicar mais aos nossos familiares aos nossos amores queridos ao estudo dessa doutrina que ilumina a nossa consciência que nos dá força para seguirmos adiante que nos traz tanto consolo nas horas difíceis da nossa vida tempo para cultivar mais as nossas amizades a investir em momentos significativos para todos nós o tempo meus irmãos é o nosso companheiro companheiro esse infatigável é o nosso benfeitor anônimo portanto temos que aprender a não desperdiçá-lo nessa nossa existência não queiramos chegar lá do outro lado e olharmos para trás e nos perguntar o que fiz dessa última existência aproveitemos o nosso tempo mais para aprender a amar e a ser a vida sempre nos encaminha a presença do próximo porque o próximo é o degrau bendito que nos leva a Deus ele é o irmão do caminho que por sua vez se transforma em estrada que sempre nos conduz ao mais alto mas quem é o nosso próximo essa pergunta foi feita por um doutor da lei a Jesus e o mestre respondeu narrando a parábola do bom samaritano um doutor da lei indaga Jesus mestre que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna Jesus então indaga ele o que está escrito na lei e o doutor responde amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento de toda tua força e ao teu próximo com a ti mesmo e Jesus lhe diz respondeste bem faze isso e viverás mas o doutor da lei querendo justificar-se pergunta Jesus e quem é o meu próximo Jesus então responde narrando a parábola do bom samaritano um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado e muito espancado por salteadores que o deixaram moribundo à margem da estrada passa então um sacerdote vê o homem e se vai em seguida passa um levita também vê o homem assaltado e faz o mesmo que o sacerdote mas logo passa um samaritano que vendo moribundo se move pela compaixão e socorre-o levando-o a uma hospedaria cuida dele e ainda deixa dinheiro para que o hospedeiro continue cuidando e se compromete a pagar quando ele voltasse toda a quantia claro que a importância que cobrisse que claro fosse ali da importância deixada fim da parábola Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três te parece que foi o próximo do homem caído na estrada e ele responde o samaritano Jesus então diz vai e faz o mesmo essa parábola nos ensina que a caridade é incondicional sem limitações o povo samaritano era desprezado e considerado herege pelos religiosos judeus da época eles eram dissidentes do movimento religioso era o que a gente poderia chamar hoje dos protestantes daquele tempo no entanto no ensino de Jesus foi um samaritano que teve compaixão do homem necessitado de ajuda e não o sacerdote nem o levita tidos como cumpridores da lei Jesus assim queria demonstrar que os samaritanos haviam melhor assimilados os seus ensinos exemplificando-os nos seus atos e nós perguntamos quem é o nosso próximo no recinto doméstico o próximo é o esposo a esposa os filhos os irmãos os parentes os hóspedes é no lar que encontramos os nossos professores para o nosso burilamento espiritual no ambiente de trabalho o próximo é o chefe e o subordinado o cooperador e o companheiro na rua é o irmão ou amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada o mesmo clima aqueles a quem chamamos adversários inimigos são também nossos próximos são eles que radiografam os recessos da nossa alma fixando os nossos defeitos para que possamos corrigi-los o próximo também aparece na posição de necessitado para nos testar o amor o desprendimento ou na posição de benfeitores nos estendendo o coração nos oferecendo os braços em forma de auxílio o próximo é aquele que nunca vimos antes também aqueles que nos olham de forma indiferente em qualquer canto da rua é a criança que passa ao nosso lado é o mendigo que nos grita à distância o próximo é aquele que nos traz o problema para testar a nossa capacidade de auxílio também é aquele que nos calunia para nos medir a tolerância o que nos induz a tentação para medir a nossa existência quanto mais diferenciados sejam os nossos próximos melhor para nós porque nós aprendemos muito com as diferenças os iguais é verdade facilitam a convivência mas podem nos levar ao comodismo a uma parada de crescimento espiritual as pessoas mais difíceis de serem amadas são as que nos levam a maiores esforços com elas nós vamos aprendendo a controlar mais as nossas reações negativas ao mesmo tempo que vamos nos conhecendo melhor exercitando a nossa auto educação em todo lado meus amigos nós encontramos o nosso próximo testando a nossa capacidade de entender e de ajudar é através dele que realmente somos nós em nós pois somos todos filhos da sabedoria divina necessitando assim uns dos outros por isso mesmo Jesus reafirmou o velho ensinamento da lei ama o próximo como a ti mesmo mas apesar da recomendação de Jesus ainda continuamos a olhar o mundo através da lente personalística dos nossos pontos de vistas logo se as pessoas pensam como nós estão certas se pensam diferentes estão erradas achamos que as coisas têm que ser feitas ao nosso modo e que sempre as nossas ideias são as melhores nós vivemos em sociedade e como tal se faz necessário abrir mão de algumas posições em benefício do bem coletivo isso não quer dizer que nós vamos apagar anular os nossos pontos de vista mas procurar adequá-los de forma que os outros também pensem desejem opinem coloquemos nossa posição sim mas conheçamos também a dos outros conviver é verdade é difícil pois em todo momento da nossa vida é necessário cuidado atenção mas é justamente no contato com o outro que nós vamos aprendendo a praticar a caridade a fraternidade nós precisamos do outro para aprender a amar lembrimos do bom samaritano que efetivamente foi o socorro para o homem caído na estrada mas também o homem tombado à margem da estrada foi para o bom samaritano o apoio para para que ele avançasse mais um degrau na sua escalada evolutiva uma menina de 11 anos lutava contra um câncer ela chorava mas não fraquejava se entregava ao tratamento com determinação um dia o médico veio vê-la no quarto do hospital e estranhando porque sua mãe não estava ali perguntou por ela e a menina falou para ele quase que sussurrando muitas vezes a minha mãe sai para o corredor para chorar às escondidas eu sei que quando eu morrer ela vai sentir muita saudade de mim mas eu não tenho medo de morrer o médico então pergunta a ela e o que é a morte para você olha tio quando a gente é pequena e às vezes vamos para o quarto de nossos pais para dormir na cama com eles no outro dia sempre acordamos no nosso quarto não é mesmo? e o médico concordou pensando que o mesmo ocorria com as suas duas filhas a menina então se explicou melhor é que quando dormimos o nosso pai nos carrega de volta para o nosso quarto eu não nasci para essa vida um dia eu vou dormir e o meu pai vai vir me buscar eu sei que eu vou acordar na casa dele na minha vida verdadeira o médico se impressionou com a extraordinária lição daquela menina aquela lição vindo de uma criança já tão sofrida a menina a menina continuou mamãe vai ficar com muitas saudades e o médico tornou a perguntar quase que chorando se contento e o que é saudade para você e ela sabiamente respondeu saudade é o amor que fica a menina voltou para o plano espiritual há muito tempo e ainda hoje esse médico ainda lembra dela lembra como se ela fosse uma linda estrela que voltou para a casa do pai o pai que com muito carinho um dia o virá buscar como virá buscar a cada um de nós porque ele nos ama e muito nós estamos vivendo grandes desafios desafios esses que são perturbadores que impedem muitas vezes as realizações nobres mas o mundo convulsionado de hoje creia agoniza e das trevas que hoje dominam a terra surgirá a luz da esperança de um mundo muito mais feliz as tarefas de grande porte nos conclama o nobre bezerra de Menezes pertencem aos cristãos espíritas e nessa hora nós não podemos esquecer a recomendação do Cristo amar a todos sem distinção abençoar os que nos perseguem e nos caruniam servir sem esperar retribuição nos chama atenção bezerra de Menezes que é hora de colocar sobre nossos ombros a cruz evangélica para depositá-la no calvário da liberdade espiritual o mundo meus irmãos é egoísmo mas se colocarmos o amor acima dos estereços ególatras nos transformaremos em eternos mensageiros da esperança levando a luz da verdade entre as sombras que ainda dominam e perturbam as nossas consciências temos então que nos munir de coragem pois é hora de servir a doutrina espírita e nos conscientizar de que Jesus é paz se o mundo é conflito Jesus é luz se o mundo é sombra Jesus é amor amemos-nos portanto uns aos outros muitíssimo obrigado e que saiamos daqui felizes e encontremos o nosso lar também coroado felicidade ame 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 Obrigado.